O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando, meu peito solucendo Meu bem tô te chamando, tô louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa, eu quero a nossa cama Quando a gente se ama não tem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando, meu peito solucendo Meu bem tô te chamando, tô louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa, eu quero a nossa cama Quando a gente se ama não tem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando, meu peito solucendo Meu bem tô te chamando, tô louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa, eu quero a nossa cama Quando a gente se ama não tem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia assim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim Bate asas, passarinho Vai buscar o meu amor Não tem maisolina Vai buscar o meu amor E também tá querendo voltar pra mim Obrigado.